Hoje eu vou ensinar pra vocês como espelhar a tela do celular na TV Samsung AU7700, tá gente? Olha, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar aqui na casinha, tá? Aí na casinha vocês vão pro lado, vão ver em configurações, vão descer aqui em geral, tá? Aqui a gente vai ver aqui, ó, vamos ver, configuração do Apple Airplay, tá? Vamos aqui, aí aqui, já clicamos, tá? Aí a gente espera abrir, vamos lá. E aqui esse Airplay ele tem que tá ativado, ó. Se ele tiver desativado você não vai conseguir, então você ativa ele, tá? Tá? Ativou ele? Aí você vai vir no seu celular. Aqui no caso, gente, eu tenho o Samsung S20, tá? Você vai deslizar aqui embaixo e aí você vai botar aqui pro lado e você vai clicar em Smart View. Samsung AU7700, a gente clica aqui. Calma aí, clicamos aqui e aqui vai aparecer, ó, iniciar agora, iniciar o espelhamento com a Smart View. Vamos clicar em Sim. Aí aqui, ó, convite para se conectar. Samsung, aí digite o PIN obrigatório. Ah lá, o PIN tá aparecendo ali na televisão, ó, 6108. Aí a gente vai botar aqui, ó, 6108. E a gente vai clicar em Aceitar. A gente, calma aí, pronto. Clicamos em Aceitar, vamos ver ali. Ó, já foi na mesma hora, tá vendo? Já tá conectado, ó. Botou o PIN, já vai, viu? Aqui a gente já conseguiu espelhar a nossa tela. E lá tá escrito que é pra iPhone e tal, mas olha só, eu espelhei no meu S20. Esse aqui é um celular S20 e a gente conseguiu espelhar da mesma forma. Vamos aqui, só abrir o YouTube aqui pra gente ver como é que vai funcionar ele aqui no YouTube, tá? Só pra gente ver se o vídeo vai aparecer deitado ou não. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui qualquer coisa, peraí. Deixa eu ver. Bom, botei aqui Jorge Matheus só pra gente ver como é que vai funcionar aqui, tá bom? Vamos ver. Vamos pular aqui o comercial. Calma aí. Ah, gente, não tá saindo som da TV aqui porque tá no mudo, tá? Ó, vou tirar aqui do mudo. Pronto. Agora eu vou deitar pra ver. Ó, viu? Tá funcionando perfeitamente, tá gente? Aí vocês já podem já fazer, espelhar aí seu telefone tranquilo, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Calma aí, deixa eu parar aqui. Pronto, parei. Toda vez que vocês forem espelhar o celular de vocês, vocês puxem a barrinha aqui, ó. E vê aqui, ó, rotação automática. Porque se ele não tiver na rotação automática, ó, você vai girar e ele não vai conseguir, ó. Entendeu? Tá vendo? Então você sempre tem que botar aqui, ó, na rotação automática. Bom, pessoal, então. Pra desconectar, vocês vão apertar aqui, ó. Tá vendo que vocês vão apertar aqui e vai clicar em desconectar, tá? Aí desconectando, sai na hora ali, ó. Tá? Pronto. Pronto, já voltou, tá? Aí eu vou tirar o som aqui, porque vocês sabem que não pode, né? Direitos autorais. Vou botar aqui pro cantinho, que eu vou mostrar pra vocês outras coisas. Outra coisa. Você vem aqui em configuração de novo. Antes de espelhar, vocês vão vir aqui em geral. Vai vir aqui em sistema. E aqui vocês vão ver o nome da televisão de vocês, tá? Porque é pra na hora que vocês forem espelhar, você saber o nome da sua televisão. Porque se você não souber, você pode espelhar na televisão do vizinho. Entendeu? Então tá aqui, ó. Samsung AU7700, tá? Que é o nome da sua televisão, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha. Se tiver dicas de mais vídeos que eu possa trazer aqui da televisão AU7700, vocês deixem aí nos comentários aí que eu vou estar sempre lendo, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!